A Federação Portuguesa de Motonáutica e o Costa Norte, Centro de Atividades Marítimas, com o apoio do Município de Viana do Castelo, organizaram nos dias 24 e 25 de agosto o Grande Prémio de Viana do Castelo, que incluiu uma ação e jornada do Campeonato Nacional da Fórmula Futuro e a quarta etapa do Campeonato Nacional dos T850, Monocascos, e F4, Catamarãs. A exemplo da edição do ano anterior foi uma imensa moldura humana, que acompanhou o decorrer das competições ao longo da zona ribeirinha, num evento em que algumas pessoas do público puderam inscrever-se e desfrutar de umas voltas ao circuito criado no Rio Lima, numa embarcação da FPM. Também, Duarte Benavente, o único piloto português que há vários anos compete na Fórmula 1, considerada o mais autoexpoente da motonáutica, voltou a marcar presença em Viana do Castelo e efetuou várias demonstrações ao comando do seu F1 para Gáldio dos muitos espectadores. Não obstante algum vento que se fez sentir durante o fim de semana, é de salientar as boas condições da pista e das infraestruturas existentes para a prática deste desporto náutico motorizado. Em F4, destaque para a presença da francesa Mariline Richer, que participou nas oito edições do Campeonato do Mundo de F4, realizadas em Portugal até 2010 e que, de férias no nosso país, aceitou o convite para matar saudades das competições portuguesas neste Grande Prémio de Viana do Castelo, onde concluiu na quinta posição, à frente de Rui Oliveira e Arnaldo Magalhães. Classificação Grande Prémio Viana do Castelo 1º Pedro Fortuna, 400 pontos 2º Paulo Raposo, 300 pontos 3º Luís Vilaverde, 225 pontos 4º Luís Miguel Ribeiro, 169 pontos 5º Mariline Richer, 127 pontos 6º Rui Oliveira, 95 pontos E, finalmente, em 7º lugar, Arnaldo Magalhães, com 0 pontos T850 Como se previa a participação do espanhol Francisco Rios em mais um Grande Prémio realizado em Portugal, enriqueceu o espetáculo desportivo e aumentou a competitividade entre os principais candidatos ao primeiro lugar do pódio, o Algarvi Luís Correia e o atual campeão nacional Tiago Évora. Classificação Grande Prémio Viana do Castelo T850 1º Francisco Rios, 400 pontos 2º Tiago Évora, 300 pontos 3º Inês Correia, 225 pontos 4º Luís Correia, 169 pontos 5º Álvaro Leite, 127 pontos 6º Andréa Pereira, 95 pontos E, em 7º lugar, Diogo Câmara, com 71 pontos Em prova, estiveram também os PR 750, semirrígidos, com João Correia a subir ao primeiro lugar do pódio, seguido de Guilherme Vilaverde e Micael Oliveira. Fórmula Futuro A abrir o programa deste Grande Prémio decorreu uma ação de formação e uma jornada do Campeonato Nacional da Fórmula Futuro, destinada às jovens dos 8 aos 18 anos, que contou com a participação de cerca de 3 dezenas de inscritos, onde, mais uma vez, se registou a presença de jovens vindos do Conselho de Resende. Os atletas do Clube Náutico de Caldas de Aregos têm demonstrado vontade e determinação em evoluir na modalidade, como comprovam os lugares do pódio que têm alcançado em todas as etapas já realizadas. Em Viana do Castelo foram obtidos os seguintes resultados. Classe 1 8, 9 anos 1º classificado Rodrigo Lourenço Tuna 2º classificado Pedro Pereira 3º Filipe Caires Oliveira Classe 2 Dos 10 e 11 anos 1º classificado Gonçalo Lourenço Teixeira 2º Hugo Miguel Piedade 3º classificado Gabriela Vasconcelos Guimarães Classe 3 12, 13 anos 1º classificado Pedro Rafael Cardoso 2º classificado William Junior Dias 3º classificado Rosana Lourenço Teixeira Classe 4 14, 15 anos 1º classificado Tiago Pereira 2º Vasco Miguel Neves 3º classificado Inês Alexandra Pereira Classe 5 16, 18 anos 1º classificado João Guedes Sá 2º classificado António Filipe Rodrigues